O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Nessa semana, equipes de uma empresa terceirizada da Prefeitura Municipal encontraram resíduos orgânicos de animais domésticos em bocas de lobo na cidade. Segundo informações, a maioria dos casos se concentra no Balneário Rebelo, mas também foram registradas na Rua Adílis Peixoto. Por diversas vezes, os funcionários da empresa precisam retirar sacos que entopem os bueiros e causam alagamentos em dias de chuva. Além do mau cheiro no local, essa destinação incorreta dos resíduos causa diversos transtornos. Os bueiros servem para o escoamento da água da chuva e seguem por galerias direto para a Lagoa dos Patos. Por isso, não devem ser usados para outros fins.